Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. O homem de bem. Esse é o nosso tema de hoje que nós vamos apresentar aqui pra vocês. Por quê? Um dos temas que mais chamam a minha atenção no evangelho segundo espiritismo, nós podemos encontrar no capítulo 17, sede perfeitos, é o título desse capítulo, e o item três traz lá os caracteres do homem de bem. Isso porque se o mestre Jesus e a doutrina espírita nos ensinaram que fora da caridade não haveria salvação, nós consequentemente temos que praticar esses ensinamentos se nós quisermos ser salvos. Contudo, dificilmente nós conseguiremos praticá-los se nós não nos esforçarmos para sermos homens e mulheres de bem. Precisamos disso pra praticarmos a caridade verdadeira, consequentemente irmos pra felicidade e pra um lugar melhor sermos salvos. Resumindo, nós podemos descrever algumas dessas características dos homens e das mulheres de bem. Falamos homens no sentido de humanidade. Pois bem, o homem de bem, possuído pelo sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem sem esperança de recompensa e sacrifica o seu interesse pela justiça. O homem de bem é bom, é humano, é benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de crença ou de raças. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito, do qual deve usar sempre ser usado para o bem. E disso ele não se envaidece, porque sabe que Deus que lhe os deu também poderá retirá-los. Se a ordem social colocou homens sobre sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa sempre de sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para lhes esmagar com seu orgulho. O homem de bem não é vingativo. A exemplo de Jesus perdoa as ofensas para não se lembrar senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado assim como tiver perdoado. Enfim, meus irmãos, o homem de bem respeita nos seus semelhantes todos os direitos decorrentes da lei natural, como desejaria que os seus fossem respeitados. Esses são alguns caracteres do homem de bem. Não é a relação completa, é claro, se nós olharmos no evangelho nós vamos ver que tem muito mais. Mas essas características, nesses caracteres aí do homem de bem, nós podemos começar a praticar de alguma maneira, se nós quisermos alcançar a felicidade. E com esses ensinamentos de mente que eu falei para vocês que eu gosto tanto, certo dia um irmão espiritual aproximou-se de mim e me intuiu, falou, vamos fazer uma música baseada nos caracteres do homem de bem. E com tranquilidade nós pegamos o violão, a caneta, escrevemos a letra e a música também chegou simultaneamente, essa música que eu vou cantar para vocês, o homem de bem. O mesmo título. O homem de bem pratica a caridade pelo bem. O homem de bem pratica a caridade pelo bem. O homem de bem vê sempre o interesse na justiça. O homem de bem pratica a caridade pelo bem. O homem de bem vê sempre o interesse na justiça. Não espera recompensa, não tem ódio nem rancor, não distingue raça e crença. Trata todos com amor. Ele é benevolente, olha todos como irmãos. A exemplo de Jesus sempre adota o perdão. O homem de bem pratica a caridade pelo bem. O homem de bem. O homem de bem vê sempre o interesse na justiça. Ele nunca se envaidece, nem esbanja o que tem. Exercita a caridade praticando sempre o bem. O homem de bem trata todos com bondade, exaltando a moral. Usa sua autoridade, mas nunca pratica o mal. O homem de bem pratica a caridade pelo bem. O homem de bem. O homem de bem vê sempre o interesse na justiça. O homem de bem vê sempre o interesse na justiça. Pelo bem, o homem de bem, vê sempre o interesse na justiça O homem de bem, pratica a caridade pelo bem O homem de bem, vê sempre o interesse na justiça O homem de bem, pratica a caridade pelo bem O homem de bem, vê sempre o interesse na justiça O homem de bem, vê sempre o interesse na justiça E meus irmãos, a mediunidade que nos envolveu para recebermos essa música foi a de audiência A mediunidade de audiência é quando o espírito se aproxima do nosso espírito E intuitivamente ele passa a mensagem ali de mente a mente, é claro E nesse caso também nós temos que levar em consideração o conhecimento anímico Quer dizer, o conhecimento que o meu próprio espírito já tinha dessa matéria Desses caracteres do homem de bem, desse capítulo ser de perfeitos Que eu gosto bastante no Evangelho segundo o Espiritismo Então foi a união dos dois, espírito encarnado e desencarnado Para construirmos mais, fazermos mais esse poema e colocarmos músicas Espero que vocês tenham gostado do homem de bem E é o que nós temos que trabalhar nas nossas vidas Homens e mulheres, para sermos pessoas de bem Porque sendo pessoas de bem, nós conseguiremos praticar a verdadeira caridade Solicitada pelo Mestre Jesus Confirmada pela doutrina espírita que fora da caridade não há salvação Paz e alegria em todos os corações, meus irmãos E até a próxima Música